Jantamento de Palmas Tocantins, estou aqui de frente a esta relíquia É o relógio de mais de um milhão de reais Mais de um milhão de reais, foi isso que você ouviu É esse relógio aqui, gente Confira Esse aqui vai aguentar aquele escondeiro que está um pouquinho atrasado Vocês estão vendo que o número é totalmente feito com jardinagem Olha só, o número é totalmente feito de capim Devia ser o capim dourado, não foi? Por que não é? Porque o jalapão está aqui perto, mas é só lá que tem o capim dourado Bem aqui próximo do jalapão Então é isso aí, gente Está aqui o relógio Só não é de capim dourado porque não dá certo para plantar aqui Ele não nasce Não completa o ciclo Ele morre Mas está aí, bonitão o capim Feito aí Com a jardinagem muito bem feita Parabéns Dá para revestir muito em cesta básica, né? Para os pobres Mas... Fazer o quê? Não fui eu que paguei, né? Foi os tocantinenses Nessa época eu não estava aqui Obrigado Tchau Tchau Obrigado.